Sexta-feira o Vermais já está de volta e agora nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Mayara Medira, que está lá na Festa das Flores, lá na Espovilhe. Mayara, você já está aí? Quer dizer que você já está aí com a ganhadora do concurso da Flor da Melhor Idade? Boa tarde pra você! Maria, e conforme eu prometi, olha só, coisa mais fofa, dona Herminda Hoffman, lá de Antônio Carlos, 82 anos, uma disposição de dar inveja, é a nossa flor da melhor idade desse ano. Dona Herminda, feliz, dona Herminda! Muito feliz, estou muito feliz mesmo. As concorrentes da senhora eram boas também, né? Sim, senhora. E eu vi que a senhora tinha uma torcida, veio muita gente hoje acompanhar a senhora aqui. Tinha, um grupo bonito, é, tinha. E essa orquídea aí, linda, presente também, lindo presente também, né, dona Herminda? Muito lindo, muito lindo. E conta pra gente rapidinho o segredo de se manter bonita e jovem, assim, com essa animação toda. Ah, eu já tive, eu tenho 12 filhos, 11 vivos, estão todos muito bem, sou muito feliz com eles, muita felicidade para os meus netinhos e para eles também, principalmente aqui para vocês também, tá? Muito obrigada. Maria, tão lindo, tão feliz que Deus me deu. Agora é só aproveitar o baile, né, dona Herminda? Brigadão! Olha a coisa fofa, Maria, sabe aquelas vozes? Eu havia sabido, 10, que tinha desfile aqui, eu tinha botado o meu vestido longo, lindo, que eu tinha em casa. Mas que nada tá linda, assim. É aquelas vovozinhas que a gente quer ficar abraçada a tarde inteira, né? Bom baile, dona Herminda, parabéns. Tudo de bom pra senhora. E a festa aqui, a dona Herminda vai pra festa dela, né? Tem muita música daqui pra frente, como eu falei antes, portões abertos hoje até 10 horas da noite. Mas tem um fim de semana aí pela frente, né? E como hoje é sexta-feira aqui no Veromais, não podia faltar uma breve agenda aqui da Festa das Flores. Pra passar mais detalhes pra gente, tá aqui então o Douglas Hoffman comigo, experto em eventos da cidade inteira e hoje vamos falar da Festa das Flores, né? Douglas já é nosso sócio aqui do Veromais, né, Maria? E sempre traz notícia boa. Douglas, estamos quase na finaleira aí, mas ainda tem muita coisa pro pessoal ver, né? Pro público do Veromais, então, sábado e domingo, quando abre portões, que horas fecham e o que ainda tá rolando por aqui? Douglas, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que assistem o Veromais em casa. A Festa das Flores chegou na metade. Temos toda tarde de hoje ainda até às 22 horas, com os portões abertos, com várias atrações culturais e artísticas. Amanhã, sábado, das 9 às 22 horas, os portões abertos. O dia inteiro com exposição, mercado de plantas, feira de artesanato e atrações no palco cultural, atrações musicais durante todo o dia. No domingo, a festa abre às 9 e fecha às 21 horas. Porém, domingo, às 19 horas, Maiara, temos, então, a escolha da corte da 80ª Festa das Flores, Rainha, Primeira e Segunda Princesa. Domingo, às 19 horas. Esperamos todos aqui na Spoville. Vamos lembrar valor de ingresso, então, para o pessoal se animar e vir para cá, Douglas? É, o ingresso, ele é para toda a família participar. R$ 10,00 o valor do ingresso, sendo que estudantes e a melhor idade, acima de 60 anos, pagam meia, então, apenas R$ 5,00 o valor do ingresso para essa faixa. Douglas, brigadão pela tua participação de novo. Maria, lembrando, então, que aqui na Festa das Flores, São Pedro não interfere, né? Porque é sol, chuva, vento, qualquer coisa, tudo cobertinho, muita coisa bonita para ver, mais de 5 mil plantas, mercado das plantas, então, como a gente falava no Balanço Geral, com plantas que custam de R$ 10,00 a R$ 1,00, aí vai depender do investimento e da vontade de cada um, um monte de atração, bandas aqui nos palcos o dia inteiro, um público super animado, hoje mais ainda, então, ainda tem muita festa para toda a família e ingressos, como o Douglas falou, num valor bem acessível. Então, fica o convite para você, né, Maria, que eu sei que é de fora e vai dar uma passadinha aqui também. Fica o convite para todo mundo que está nos assistindo, porque esse ano está valendo a pena.